Olha, muito bom dia, Valdemir Costa. De acordo com as informações do que foi registrado pelas autoridades, o acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã, neste trecho da Avenida Bandeirantes, aqui na região do Jardim Assunção. No local, é visível observar aqui o sinal de onde o motorista do veículo acabou saindo. Não se sabe o que aconteceu para que ele tenha perdido a direção do veículo, subindo aqui pela calçada, passando pela ciclovia. Foi projetado aqui para o canteiro central, onde uma placa de sinalização acabou sendo arrancada e o veículo, na sequência de capotagens, acabou indo parar no sentido contrário da Avenida Bandeirantes. O veículo ficou bastante danificado em consequência do acidente que aconteceu aqui. Inclusive, no amanhecer do dia, os agentes de trânsito do município sinalizam aqui o local, uma vez que a Avenida Bandeirantes tem um grande movimento neste horário. O pessoal vai sinalizando aqui, olha, a situação em que o Fiesta acabou ficando. Veículo bastante danificado em consequência do acidente. No momento em que o acidente aconteceu, logicamente, o serviço de atendimento móvel de urgência já foi chamado para socorrer a vítima e no momento em que os familiares estavam recebendo a informação do que aconteceu aqui. O pai do condutor do veículo está aqui. Qual que é o nome do senhor? Heron. O senhor Heron, como que foi? Eram as 5 da manhã quando o senhor soube do acidente? É, faltavam, eram quase 5 da manhã, umas 10 para 5 da manhã que ele ligaram para nós, que ele tinha acontecido acidente com ele. Aí o Flamengo, quando nós chegamos aqui, sabendo que estava apenas só muita dor e um corte de lado. Aí ele levou para o hospital, depois que ele saiu, vamos saber o que aconteceu, né? Quando o senhor chegou aqui, estava só o carro capotado? Capotado, ele ainda estava ainda. Ele nasceu no SAMU, o SAMU levou ele, só que não teve tempo de conversar, que ele estava com muita dor, né? Aí eu fui saber quando ele saiu do hospital. Ou seja, sobre o que aconteceu para o seu filho ter perdido a direção do carro, ninguém sabe? Não, isso eu não sei ainda, a casa não conversou esse direito, não teve tempo de estar sentindo muita dor, não soube explicar ainda. É só depois que eu saí do hospital, vamos ver o que aconteceu. Olha, torcer para que ele se restabeleça, né? Graças a Deus. Só bem material, isso aí não tem nada a ver, ainda bem que meu filho está vivo. Olha gente, até porque é uma situação preocupante, aqui na parte de trás do veículo a gente observa manchas de sangue, Logicamente, o condutor, ao sair machucado, se apoiou naquele local, até que o pai correu, chegou aqui para ajudar o filho, chamando uma guarnição do SAMU para fazer o transporte do mesmo até uma unidade hospitalar. O condutor do carro, um jovem de apenas 25 anos, seu pai nos passou aqui a sua identificação, trata-se de Joeliton Nascimento Espíndola. Ele, transportado pelo SAMU, está em observação médica em unidade hospitalar. Vale salientar que este é o segundo acidente em menos de 15 dias, aqui na Avenida Bandeirantes, nesse trecho aqui do Jardim Assunção, com capotamento de veículo.